Pim, 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 p Bebeza de Pachereca Deixa a calça ir a descer, deixa a saia levantar Liberdade já cantou, a periquita vai voar Liberdade pra Chereca Liberdade pra Chereca Deixa a calça ir a descer, deixa a saia levantar Deixa a calça ir a descer, deixa a saia levantar Liberdade pra Chereca Liberdade pra Chereca DJ Valacio é sequência das braba É sequência das braba É sequência das braba Deixa a prinquinta voar, que a Lili já vai cantar Deixa a prinquinta voar, porque a Lili vai cantar Liberdade pra Chereca Liberdade pra Chereca Anda sem calcinha e anda caré Anda sem calcinha agora vai andar caré Liberdade pra Chereca Liberdade pra Chereca Anda sem calcinha e anda caré Anda sem calcinha agora vai andar caré Liberdade pra xereca Liberdade pra xereca Deixa a calça ir a descer, deixa a saia levantar Deixa a calça ir a descer, deixa a saia levantar Liberdade já cantou, periquita vai voar Liberdade já cantou, a periquita vai voar Liberdade pra xereca Liberdade pra xereca Deixa a calcinha descer, deixa a saia levantar Deixa a calcinha descer, deixa a saia levantar Ô liberdade pra xereca Ô liberdade pra xereca DJ Valacio, é sequência das brabas É sequência das brabas É sequência das brabas